Ave Maria, tinha que ser hoje orar Nós é debuchado, nós joga na cara do estado Fui enquadrado, o polícia ficou impressionado Pelo possante, que quem conduzia era o favelado Ele desacreditado, eu fui liberado Fui pra favela, onde a molecada me espera Mais tarde tem festa, já mudei o cash das perversas Champanhe na água, elas tem o que nós gostam E nós tem o que elas prezam Viva sim, entre loucuras, entre farturas Vida tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Viva sim, entre loucuras, entre farturas As vidas tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Tinha que ser ele mesmo né Ave Maria, tinha que ser o georia Nós é debuchado, nós joga na cara do estado Fui enquadrado, o polícia ficou impressionado Pelo poçante, que quem conduzia era o favelado Ele desacreditado, eu fui liberado Fui pra favela, onde a molecada me espera Mais tarde tem festa, já mudei o cash das perversas Champanhe na água, elas tem o que nós gostam E nós tem o que elas prezam Viva sim, entre loucuras, entre farturas As vidas tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Viva sim, entre loucuras, entre farturas As vidas tem fim, mas isso não me assusta Sem plante fechadão, coração fica milhão na fuga Nós tuxa, nós traga o beck da pura Ave Maria, tinha que ser o senhoria A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gomonas, carro louco e apartamento As balada que nós toca, só com os beat violento Aí se frozen down close, não tá na vuna do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca o papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa Sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo Sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Licença aqui, boa boa, como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e um copo de água Pirando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara chato Noite caro, mas já vai planejando Foi cheirosão com cheiroso no bosto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tamo em agosto É o diqueiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net Se o foda o cenário, eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de velho Come quieto e não tá perto Sem pra não passar Fala do que cê quer nós encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Mas que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem o ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Ave Maria, tinha que ser o Júria Vivendo contabilizo o dinheiro Com o coração no gelo Com a metralhadora recheada de mágoa Eu sou o cara Feliz com a bebê, sigo vivendo Agora o couro tá comendo E pra cama primeiro Hoje é só casa lotada É, eu sou o cara Porque a do Anália Mas cheio várias vezes Passei pela sua SP, virei rei Vivendo uma vida na tranquilidade Só retiplacando uma lenda, virei Essa não foi pra toda, que é do job Gostosa do peitão de silicone Então segura essa pedrada Que os bico fica em shot Mas é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso E com as melhores garrafas Vivendo a vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso E com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Mas e os cara? Na madrugada SP parece Las Vegas Nunca dorme, nunca para Eu sou o cara Insônia brava Batei o neurose na minha mente Eu vou me distrair Fala pra mim que eu te pego abulado Eu sei que cê se apaixona Várias me chamam no Insta Vai ter off E na lancha louco Eu falo é o caralho Night come e te engano Se perde dentro da nave Tá loucona de parangue Ela disse pra mim A rua não faz assim Já que entrou na revoada Vai ter que até o fim Eu multiplico o dinho Eu nunca tô sozinho Tô com as mesmas fitas do lado Fumando do green Mas e os cara? Na madrugada SP parece Las Vegas Nunca dorme, nunca para Eu sou o cara Insônia brava Batei o neurose na minha mente Eu vou me distrair Mas e os cara? Na madrugada SP parece Las Vegas Nunca dorme, nunca para Eu sou o cara Insônia brava Batei o neurose na minha mente Eu vou me distrair Só de imaginar Que o coro coro Desfile de biquíni Na casa do homem Dois dedos de uísque E um baseado cone Vi no meu telefone Uma foto de ontem Eu jogado no monte De bunda Saiu sexta Só volto Segunda Até o só raiar Mas continuar de pé Dois cinco maloqueiros Pra vinte mulher Com a fama Com o dinheiro Eu como quem quiser Eu sou o cara Cara de marrento Coração vazio Nós tá contando um vento Papo de tantos mil Vários investimentos E nós vive a vida louca Louca, louca As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá Mostrando a porfa Louca, louca As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá Mostrando a porfa O cara que já foi tirado na escola Nenhum sonhador não tinha o tos e mola Passava veneno e não contava as nota Pois é, esse cara sou eu Que come as grandona Esse cara sou eu Tá vendo aquela meca O dono dela sou eu Carro, lanche, apartamento O meu papai não me deu Tô de Ferrari, Roma Mas não sou seu Romeu Pois é Nós vive a vida assim que se lasque Minha Porsche sem topete É o maior brete Fuma no ice Juliette na face Me camufla dos covarde Gabizinho tá de X6 E o menorzão nem tem idade Mas sou eu Que tô barulhando as VPS Viu saldo na minha conta Achou que era meu CPF Morri que tô famoso Iluminado pelo Kevin Esquece Esse cara sou eu Que ronk tira onda Esse cara sou eu Os invejosos se mordendo Tá querendo ser eu Enfia no teu cu seu egg inflado Sou abençoado Protegido por Deus Mas é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso E com as melhores garrafas Viver na vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso E com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Fui de encontro com um cara Que não me pedia nada E não me abandonou por nada Quando eu tava lá Que mês com garrafa grandal E a mulher embalada Ele disse que eu não era nada Sem ele pular Caras e bocas Revoltada Ficaram quando me viram chegar Abrindo a porta da I8 no estilo Neymar A conta o torro do pacote pra poder gastar Manda essa louca lava a louça Sua mãe tá bafo e foi te procurar Te viu com os cara que não era pra tá Trombou com os cara que vai te enquadrar Tá querendo? Coloca os cara Nós é os cara que tá vivendo do jeito que não pensa Segunda, sexta, focando dentro das bala Eu tá com marcha no baile pra contar prata E voltar com o troco pra dende Nós é os cara que tá vivendo do jeito que não pensa Segunda, sexta, focando dentro das bala Eu tá com marcha no baile pra contar prata E voltar com o troco pra dende Nós é os cara que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Vivendo a vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara O cara falou que é machado do job Os cara ligou, tá gostando de porte Sabe que os cara que para as baladas Na madrugada vivem gastando malote A bicha de longe, meu bonde Nem mó passada Fomei, terceiro, os cara Tá parando as quebrada Que patrocina e deixa você turbinada Rasgando as fatas que se envolve e quer morada É, eu vive pra ver Vai se tornar os cara e passa na sua TV E horário nobre A banca fez acontecer Vai tá na pista contra o vento Amizala que se elas vinha é só lazer É, eu vive pra ver Vai se tornar os cara e passa na sua TV E horário nobre O cara que cês fala só não fala na minha cara Que se patem eu voado e nós vai desbicar Já acionei as mais cavalo Arua que se prepara Manda multa que nós paga ouvi nelas gritar Sentar no couro macio da nova Porsche A tropa do Ancadil te deixa forte Só não se apega depois só você que sofre Se engravidar, se pá Só grande sorte Fala baixinho no ouvido do amigo Que eu sei qual que é a sua cara Que a sensação de poder é aventura E prazer, bate e tapa e não para Eu sei que você é maldosa Sabe que é gostosa, diferenciada E pra viver do jeito certo se envolve com os caras Eu sou o cara que te pega firme Eu sou o cara, a cara do crime Eu sou o cara que elas não resistem O cara que te põe no nome e realiza seu feitiço Nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores galafa Viver na vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores galafa Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Diretamente é Responde lá, vai E aí DJ G Que é o Mandrake, Mandrake na voz Primeiramente um salve pra minha quebrada Jardim Três Marias, só moleque louco Aqui tem artista, jogador e criminoso É perto do Itaquera, da Coab, Barro Pranco No Pacarana é o quintal dos corintianos X do Morro, Cangaíba, Caixa d'água Nesses pedaços a atividade é dobrada Na Tiradentes, na Trinta e na Sorte Os molequeão gostam de tapinar Aqui no Pantanal, soma no mil grau Vila Jacuí, Jardim Buriti, Zona Leste e Capital É minha raiz É minha raiz Fundão, Capão, Zona, Suno, Coração Norte, Oeste, Zac, Nardi, Vila Ed E dessa eu não me esqueço Saudades, maloquei Esquece, fi Essa quebrada do Kevin Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Um salve, salve pra todos maloqueiros E a humildade é a chave dos verdadeiros Muitos não sabem do nosso sofrimento Mas só entende quem sobrevive no gueto Da ponte pra cá é diferente A realidade é diferente Para o sonhador com sede de brilhar Sobreviventes, vários virou crente Uns tá no faró e outros prefiram roubar Olha nós, olha quem diria Inspirando as periferias Deus pilotando a minha vida E eu pilotando as naves lindas Vou na paz, sou gigante, eu sou leão Já errei, já pequei, mas pedi perdão Deus conhece quem tem um bom coração E da langa aos mãos Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Menor essa altura do campeonato Nós sabe quem tá mandado Nós já sabe quem é quem Sem leme pra invejoso e recalcado Baba ovo do caralho e tá de olho e que nós tem E essa mina acha que me engana Todas elas planam E fica se enchendo de esperança Por isso que não tem minha confiança Meu caso com vocês não é mais nada além da cama A falsidade hoje em dia não me surpreende Vários falam amar, mas nunca na minha frente Tem coisas que acontecem que nós nunca entende Chega ser engraçado, me critica e rende Um favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Eu sei que incomoda muita gente Minha família bem melhor agora Mãe te amo muito, minha vida pela senhora Cabelinho vivendo tudo o que sonhou Comprar tudo o que quer, cê perguntar o valor Pode avisa aí que eu tô daqui Mais uma vez fazendo um fit inédito Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci Progresso, vitória, sucesso O gueto foi o berço de onde eu vim Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu nasci É o GM, o beat Em placa no mais um Em placa no mais um O favelado de BM com pedra de brilhante na corrente Pra começar, mas eu cadastro Diguei meu aliado Como é que tá do outro lado, a no G Cheguei, boleu baseado Invejoso, atacado Quem é que fala? Quem chega? Quem tá aí? Fala pra eles que meu nome é Dunha Não devo porra nenhuma pra eles na minha vida Manda segurar o carrinho na curva Que a avenida é meio escuro Corre é louco na avenida Destaque o que te chave o carro Máquina que o menor tá bagaço Tá pra embaçar Eu te chavo o baseado Escuto funk dentro do carro Lacrado que é pra não boiar E a gatona tá sem entender nada Marolado Tu acha que eu vou ler pra ela fumar Vestido tomaraque Fiquem cá Verfumado Digite com osных suá Ô moça O que que cê curtiu nessa picota do neguinho Que anda fumando verdinho Da folha Por que que cê vem aqui? Por que que é sempre dar pra mim? Sei que cê gosta que eu sou vinho Tá louca O que que cê curtiu nessa picota do neguinho Que anda fumando verdinho Da folha Por que que cê vem aqui? Por que que é sempre dar pra mim? Sei que cê gosta que eu sou vinho Tá sem entender nada, marolado Tu acha que eu vou ler pra ela fumar Vestido tomara que cai Perfumado, de jet com os drago suar Tá sem entender nada, marolado Tu acha que eu vou ler pra ela fumar Vestido tomara que cai Perfumado, de jet com os drago suar Na rola de T-Cross, leva um Três bebês do Anália Franco no banco, caramelo, fumegando top Pandora na joia, degusta dose de flu Tuxado na bráslêmica, tração nas quatro Passadão na supica e vilão bré Cabreca não liga o cordão que hoje nó despica Carriata só de foguetão As beldade no stories, como pode nunca fica triste Elas vêm de tão distante, bigode nóis paga, silicone e lipo Se pá feras na metrópolis, neguinho da norte, com vinte tá rico Sentei pra perder, elas fode, nóis come e foge, maloca vivido Deixa que o couro come, enquanto o bolso gana, me diga bandido Luta e dedicação, com o pé no chão Radiano a porra do cifrão Hoje na conta um milhão, nego tá patrão Não tinha nada, era tirado na quebrada Por os vacilão, tô entendendo qual que é desse mundão Muitos aí falam pra caralho, mas não tá com o pé no chão Não vem pagar de condição, se tua caminhada é de ramelão Dinheiro não compra mancada não E de fato, nóis tá embaçado Olho do meu lado e vejo umas puta barata e os mano falso Eu tô blindado, junto com os aliado Longe das almas falsas que não valem um centavo Voltando pra derreter, no assalto do GSP Andava de bicicleta, hoje saque uma TT Subindo baixo da BB, pago aluguel do seu apete Do presente do mais caro, com essa cartinha Vida rica, de artista É difícil de lidar, como dizia o Manu K Sem simpantia, sem ironia Deixa os menor contar, deixa os neguinhos prosperar Fumando por acerta, planta até me sinto o tu, ei Fumaçando tudo, onde nóis parcela após a linha chitar Aí é só seguir o proceder, inveja de outro se tá ganhando A inveja já se morde, é que eu passei de canhão na pista Deixa nóis viver o que é bom da vida Eu tô de nave novinha Que ela tá pousada, sabe que tem cinto Nóis paga o valor que cê pediu Só pra te ver se fim Na minha frente, dançando um punk O valor da vida é viver com ti E nóis vai por aí, nem nó levaram a você que adianta Pela comunidade eu vou, eu vou Deixando a sua onde passa Na decora tu avistou, avistou Passando lá de cilindral Pela comunidade eu vou, eu vou Deixando a sua onde passa Na decora tu avistou, avistou Passando lá de cilindral É que ela não, entende nada Já de uma cota que essa louca tá chapada E não quer sair da minha casa Na madrugada Sempre me liga, me procura, tá na casa E nóis vai como nessa noite Embaça os quatro cantos Aromatiza roupa, só californiano Ela faz close, me vê de canto Junto com os quebrada, minhas notas, nóis tá contando Show com vitrine Mais tarde tem, nóis vai tá Nóis vai quebrar, não vou ligar, deixa pra lá Quem quer meu fim? Queria tá no meu lugar Uma cota pra cê lembrar, só me tiro Eu lembro bem de quem tirou com a cara Hoje me pede foto, me chama até de mão Nas antigas nunca me deram nada Tá assistindo, nóis fazendo grana com canção Eu lembro bem de quem tirou com a cara Hoje me pede foto e me chama até de irmã Nas antigas nunca me deram nada Tá assistindo, nóis fazendo grana com canção Nada, 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 sem entender nada Marulado, tu acha que eu vou ler pra ela fumar Vestido, tomara que cara Perfumado, digite com os dados do ar Tá sem entender nada Marulado, tu acha que eu vou ler pra ela fumar Vestido, tomara que cara J. J. Glennon 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 Mundão da volta E quem diria cê voltou pra tomar bota Pra ver que a vida com nóis te deu uma melhora Desculpa, meu amor Agora faz favor Da meia volta Sai de ideia e faz só cor Me esquece, me erra, deleta e chora Me esquece, me erra, deleta e chora Me esquece, me erra, deleta e chora Chora Vídeo, eu tentei, eu juro que eu tentei Mas cê nunca quis me dar valor Até quando eu me revotei Voltei pra noitada e pro tal do licor Lendas danadas no giro fazendo bondinho pra jogar popô Forta era a vida que eu tinha, essa aqui é que eu mereço, obrigado senhor Que eu vou roletar de quebra com a vela Ela sentando e mamando na lavisé Não esquenta, só senta Que tá lacrado, quem passa não vê a fé Que eu vou roletar de quebra com a vela Ela sentando e mamando na lavisé Não esquenta, só senta Que tá lacrado, quem passa não vê a fé Mundão da foto E quem diria cê voltou pra tomar volta Pra ver que a vida com nós perdeu uma melhora Desculpa meu amor Agora faz favor Dá meia volta, sai de ideia e faz só cor Me esquece, me erra, deleta e chora Me esquece, me erra, deleta e chora Eu tentei, eu juro que eu tentei, mas cê nunca quis me dar valor Até quando eu me rebotei e voltei pra noitada em pital do licor Nem traz danada no giro fazendo bondinho pra jogar popô Forta era a vida que eu tinha, essa aqui é que eu mereço, obrigado senhor Que eu vou roletar de quebra com a vela Ela sentando e mamando na lavisé Não esquenta, só senta Que tá lacrado, quem passa não vê a fé Que eu vou roletar de quebra com a vela Ela sentando e mamando na lavisé Não esquenta, só senta Que tá lacrado, quem passa não vê a fé Que tá lacrado, quem passa não vê a fé Tchau De ouro por cima do moletom Pique no bolso, mas eu não fumo mal Quando ela pediu, eu toque suqueiro na mão Sumiu de balão Não sou criminoso Mas tem a cara do creme Bigode grosso Da bag e a cereja do bolo Hoje porque no chulantinho fiquei cheiroso Te faço um convite pra viver Hoje eu vou ser seu marinheiro do rolê As praia do RJ eu te levo pra conhecer Cê pula na minha cama se caso o navio bater Toca as suas amigas de rolê Não sabe se vai ficar no rio ou sopa Uma casa lá no Morumbi ou tem agrado Ela é brava mesmo e não se apaixona É criado gueto, ela é perigosa Tem quem sente medo, por isso que outra tem olhar Na frente do espelho, ela se acomoda Peste no cabelo e tá mais de duas horas Gostosa, isso ofende pra dar guti Pandora Carregou na pistola Se bater de frente vai escutar o barulho da pavona É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar É papo de tentar te pegar Ela vai te fuzilar É papo de tentar te pegar A linha Alibaba tá feroz Loco na reboadinha Em São Paulo quem manda é nós Vem pra ver que nós o diga Os meninos desse lado fazendo milhão por dia Amor Amor É papo de tentar te pegar É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar Ela vai te fuzilar Loco na placa Bandida que anda na diaba E ainda por cima trouxe a minha garrafa Quer sentir a fúria da mil cilindrada Uh-oh Corretada Ligou pra saber na onde é que eu tava Quer que eu atenda e me mandou chamando Falou que é hoje que eu te gostei dela Uh-oh Quer dar pra nóis pra subir o alto Vai deitar sem nada e vai estudar Vai lembrar tudo que fez pros dragos Vai reviver, eu sou medo constante Eu vou, te giro na quebrada tocando robô Bota Kevin na bota, mas nada é humor Tá nada na garupa, se tranquilizou Eu vou, te giro na quebrada tocando robô Bota Kevin na bota, mas nada é humor Tá nada na garupa, se tranquilizou E faz tempo que eu tô correndo pra poder ter um troco a mais E hoje graças ao meu pai, tá tendo Já não importa quanto que tá valendo Mas se nós falou que nós buscar, vai mesmo Que eu tô correndo pra poder ter um troco a mais E hoje graças ao meu pai, tá tendo Já não importa quanto que tá valendo Mas se nós falou que vai buscar, vai mesmo É papo de tentar te pegar, ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar, ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar, ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar, ela vai te fuzilar Quer mexer com a mente de uma louqueira Uma fumaceira de ice na SUV Vou deixar ela jogar, que tá lazer Bebê se envolve com nós só pra viver Foto de marquinha nos stories De biquíni, bunda grande, a gostosa do TikTok O copo de gente embala, sobe fumaça Tudo tem um preço, fala o seu que nós contrata Nós tá no destaque, black é meu card Bolso forrado, moleque novo Caga a tona do job, gang na classe Caiu no mar que pega o tubarão Jimmy, lipo e bololô, segunda vez Que borra de amor, que se foda minha ex Deixa lá que migurou, aqui por seis O carro cabia um, agora tá cabendo seis Jimmy, lipo e bololô, segunda vez Que borra de amor, que se foda minha ex Deixa lá que migurou, que eu conquistei Modelo exclusivo na no banco da meia três É papo que tenta te pegar ela vai te derrubar Ela vai te derrubar Ela vai te derrubar Ela vai te fuzilar É o GM Unite e pra cano Faz o seu sexy Olha, o setor de inteligência da Polícia Civil de São Paulo Aprendeu esse fuzil Mas não é qualquer fuzil Porque é um fuzil Depois Minha pistola é dourada e meu cordão também Hoje nós eu tô dentro da anabela Antes de ficar tendo Fuma que fuma que fuma não para Vai de zeração Ela ebola pra mim Fica de cato em frente a sua cara Sabe que hoje eu vou fumar um verdinho Enquanto eu morro com sua placa Essas piranha tá me conhecendo agora Só passadão de meia-ota Duas gostosas na minha garupa Enquanto o resto me espera lá fora Raspa a placa, chama a gata Que hoje nós tá o nojo Não é que eu era feio É porque eu não tava o tou Quem não me conhece Tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Nós tá na moda Contando bem As piranha As piranha colabora Com esquina, laje e fuma, sai toda da hora Apagar de cama e todo o suave que sou bosta Seu prestal te falo Mas ultimamente é que eu não tô valendo nada Perdido nessa vida Um segundo vicioso que nunca se acaba Tô dentro da Evoque com Três, três, siliconada Uma garrafa de gin, cartelinha de doce Uma Jack lacrada Sou da meia-noite, elas tá bem mais safadas Elas vem meando pedindo pix na madrugada Vou ter que tocar dentro A piranha tá irresistível Dez pontos na cartola Não é missão impossível Eu aumento meu nível Também eleva o ego Se eu tô com trinta puta É porque eu posso e porque eu quero Raspa a placa Chama a gata Que hoje nós tá o nojo Não é que eu era feio É porque eu não tava o tou Quem não me conhece Tá sem net ou tabu Mas dessa vez eu que meto a mala Mas tá na moda Contando bem as piranha colabora Esqui na loja e fumaça que tá da hora Apagar de cama é todo suave que são bosta Vai se brotar na reta, não é destraçalha Vida e capota quebra igual caco Te trancaram nessa geladeira Acho que insultou porque tá congelado Quer pagar que tem bem mais dinheiro Que o dinheiro do papai é fácil Quero ver tu ir mesmo no cor Estourar e te solo e se manter no alto Que chama até minha atenção Mas isso te trouxe mais problema Me trombou, veio o peito Desculpa, disse que keft abaixo a cabeça Tá pousado no meu cordão Na minha vida e na minha renda Teve até que falar o meu nome Pra ver se consegue voltar pra cena Com você eu não gasto bala Papo reto nem a responder Fruta podre eu sei que é sozinha O que te corte faz apodrecer Com a somente eu estralo o dedo Com a somente elas volta pra mim Se tu quer paz eu quero em dúvida Mas se tu quer ganhar eu vou até o fim Pra mim tu é fã e só entende a vida Que é cinco minutos de fama Te explano no insta Cês fala mal, mas no fundo admira Traque é o caralho Nós é os bigode da firma Raspa, placa, chama Gata que hoje nós tal nojo Não é que eu era feio É porque eu não tava todo Quem não me conhece Tá sem net e o tabu Mas dessa vez eu que meto a bala Nós tá na banda Contando bem As piranha colabora Espinola de fuga Só que toda hora Apagar de cama Todo suave Que isso é um bosta De morroca